Hello guys, what's up? Aqui é o Ronero, uma cena da English Experience. E hoje eu trouxe um tema que eu acho extremamente importante para quem está querendo aprender inglês e aprender inglês de um modo muito mais rápido. Então, na verdade, hoje é um pouquinho de coaching que eu vou fazer com vocês. Então acompanha o vídeo até o final para você ficar ligado exatamente na mensagem que eu quero transmitir para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você perguntar para uma pessoa que levou 5 anos para aprender inglês, quanto tempo leva para alguém aprender inglês? Você acha que ela vai responder o quê? E se você fizer a mesma pergunta para uma pessoa que aprendeu inglês em 3 anos, você acha que ela vai falar o quê? Se você fizer a mesma pergunta para uma pessoa que aprendeu inglês em 1 ano, qual vai ser a resposta? Gente, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas só sabem falar sobre aquilo que elas conhecem. Aquilo que elas desconhecem, elas não conseguem falar, não faz parte do mapa de mundo delas. Então ela não consegue opinar sobre algo que ela não acredita, que ela não vivenciou. Então a dica que eu te dou é a seguinte, se você quer aprender inglês mais rápido, se você precisa aprender inglês mais rápido, você precisa encontrar pessoas que também conseguiram aprender inglês mais rápido. Você precisa se distanciar, infelizmente, dessas pessoas que demoraram muito para aprender. Elas não vão acreditar que você vai ser capaz de conseguir aprender inglês de um modo muito mais rápido. E o pior de tudo, elas vão te deixar para baixo, isso mesmo. Elas vão te desmotivar e vai falar que você não vai conseguir realizar o seu sonho de falar inglês mais rápido. Isso não vai funcionar. Eu tenho uma mente excepcionalmente grande. Então o que eu quero falar principalmente hoje com você é exatamente isso. Você precisa se distanciar dessas pessoas. Existem muitas pessoas pessimistas, muitas pessoas negativas. Eu participo de uma série de grupos no Facebook para aprender inglês mais rápido. Pessoas que compartilham dicas, métodos, materiais. E eu vejo lá uma centena de pessoas falando que leva-se anos para aprender inglês, que dá muito trabalho, que é muito difícil. E adivinha o que vai acontecer? Então ela vai fazer de tudo para que o seu próprio aprendizado e o aprendizado das pessoas que estão ao seu redor seja difícil. Porque naturalmente ela vai focar naquilo que é difícil no inglês. E a gente sabe que todo idioma tem algumas coisas que são mais difíceis e a grande maioria é muito mais fácil. Se a gente já aprendeu a língua mais difícil que é português. A partir do momento que a gente conseguiu aprender português, a gente consegue linkar, a gente consegue fazer conexões e aprender um novo idioma muito mais rápido. Mas acontece que elas preferem focar no que é difícil, no que é diferente. E aí naturalmente ela só consegue obter resultados de médio e longo prazo. Ela só aprende inglês de um modo muito mais difícil. E levando muito mais tempo do que ela levaria se ela não tivesse esse mindset. Então ela precisa mudar esse mindset. E se você quer aprender inglês mais rápido, você não pode conviver com essas pessoas. Olha, eu posso falar isso com propriedade. Porque eu aprendi inglês estudando 5 anos. Foram 5 anos da minha vida me dedicando todo sábado à tarde para aprender inglês. E naquela época que eu estudava inglês, eu também achava que só era possível aprender inglês estudando 5 anos. Mas em determinado ponto da minha vida eu percebi alguma coisa diferente e eu comecei a imaginar. Será que realmente precisa 5 anos para aprender inglês? E aí eu fui atrás de alguns cursos de coach, PNL, hipnose, aprendizagem acelerada. E aí eu descobri que não são necessários 5 anos para você aprender inglês. O primeiro passo é você mudar o seu mindset. A forma como você vê o inglês, o que você acha do inglês, o que você pensa sobre o inglês. E naturalmente também se livrar dessas pessoas tóxicas que não querem que você aprenda inglês de modo mais rápido. Então fica ligado nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Porque nessas redes eu compartilho uma série de dicas, técnicas e ferramentas que eu usei nos meus estudos para aprender francês em 3 meses. E eu quero realmente compartilhar com todos os meus alunos para que eles consigam também aprender inglês muito mais rápido. Por último eu quero trazer uma última mensagem que talvez você já tenha até ouvido. Que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E aí cabe a reflexão. Quais são as 5 pessoas que você mais tem contato na sua vida? Talvez em determinado ponto você vai precisar substituir algumas dessas pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo de substituir. Se for para você alcançar o seu sucesso, substitua. Ok? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal no YouTube também. And I hope to see you soon. Bye bye. Bye bye.